Seguindo a mais um vídeo de Bloxfuts, mano, e sim, cara, ontem de noite lançou o Sneak Peek do Mamute, mano, nossa, mano, que top, hein, e vamos ver ele junto com vocês aí, mano, pra quem não viu, né, aproveitar, né, aproveitar e ver, né, vamos lá, é, temos algumas coisas onde falar sobre o Mamute, e aí ele falou, eu fui falando assim, ó, Mamute tem que pick mais showcase, ó, vazamento de Mamute, mas é showcase em 25 minutos, aí depois ele vai pra 5, e depois ele fala assim, ó, sword to work em vídeo, vídeo, é, chegando nesse final, nesse, nessa semana, e eu vou realizar a data em anunciamento em breve, é mais ou menos, né, bem, bem certinho, mas é, é quase isso, cara, Então vamos lá, vamos assistir, meu amigo, hein, tá mais nada que tudo, cara, tá estourando, parece até o ouvido, deixa eu botar a qualidade máxima aí, e aí deixa eu botar no nível do começo, e aqui temos, eu acho que deve ser showcase de outra coisa, então, já que não é Sneak Peek, ou será que é, eu não vi nesse vídeo antes, então eu vou deixar pra ver junto com vocês mesmo, temos aí o Mamute, cara, ficou muito legal, mano, parece um Mamute das Sombras, cara, Olha isso, cara, ficou muito legal, mano, mas parece que é toda vez meu ataque, né, ou não, só tá aparecendo bastante Dá pra segurar, pelo jeito Nossa, parece que tem que ter ligado, não sei se você vem junto com o cara ou vai só o Mamute, mano, mas parece que vai junto, e aí temos ele normal aí, e pro Rio também dá uma mudança de cor dele, será? Dá uma mudança de cor? Ou é, depende do ataque que vem? Nossa, ficou muito top, hein, essa mudança de cor aí do Mamute Se isso não foi feito também, né, porque tava tudo em preto e branco, né O pinteiro aí Nossa, cara, quem editou essa coisa aí, morreu editando também, né Pelo amor, mano Você tá maluco Cara, quem editou essa coisa, nossa, ficou muito top, hein Temos o que? Ah, showcase, ó Temos um, dois, três, quatro, cinco Olha, tem até os levels, ó Level 1, level 50, level 100 E level 300, level 200 aí também Vamos ver, então mostra pra nós aí Como é que é a brincadeira Ah, ele é mesmo escuro mesmo O Mamute das Sombras, o primeiro ataque Acerto, ataque de longe, dá pra segurar Quase todos os ataques, né Tranquilinho isso daí Bem legal, mano, ficou Ué, o que que está acontecendo aí agora? Ah, esse aqui dá o ruxadão pra frente Você vem junto Ah, só que pelo menos o cara sobe, né Pra combar, então, fica horrível, né Ao menos que, é Tem que usar alguma habilidade Pra combar a perna lá de cima, ó Ah, dá pra usar o outro Dá pra usar duas vezes Ah, não, não devem dar, não Esquece Esquece, pra onde a gente deu É só pra teste Usa duas vezes Deixa eu ver o próximo ataque Como é que vai ser Colossal Ah, é quase a mesma coisa, mano Se der pra mirar pra cima e atacar GG, mano É, isso é muito pouca coisa, mano Senão dá pra usar um e o outro Depois, né É, só dar uma olhada, né Ó, isso é só muito pouquinha coisa Dá pra usar o outro Pra combar junto, né Deixa eu ver É de novo mesmo Falou comoção Se não, isso daí vai ser uma boa brincadeira, hein Esse daí é o Ué, ah, nossa, mano Um ruxadão, mano Olha lá Tem energia aqui também Aqui no bicho, mano Ok, tipo Medidor de fúria Nossa, aí vem boto, mano É muito bom, mano Tá maluco? É muito bom esse negócio Aí Bom demais Eu quero ver como é que vai ficar A transformação Vai vir mais um pouquinho mais pra frente Será que as habilidades A transformação muda? Vamos ver É Transforma e dá um gritão Aí você pode voltar no normal Aí ele vai ficar Ele Cara, ele troca de cor, mano Quando se transforma Ficou muito top, hein Beleza Parece que tá um pouquinho bugado Nossa, ficou muito legal Ah, é diferente Olha só Que maneiro Dá passar por isso Todo mundo Nossa, aí Vai ficar direto, mano Sai fora Tá maluco, mano Como é que tem as outras habilidades Espero que ele mostre Nossa, olha o plug Que o bicho dá Nossa, quase boa Tem que ter o que Fazer o dash, mano O louco, mano Que aberração essa coisa, hein É a nova Buda, né Rapaz, hein Capaz de ser a nova Buda, hein A nova Buda do jogo, hein Tem chance, hein Olha os tapas Que maneiro que é Nossa É só um estouro Olha isso, cara Que top Nossa Tá muito legal, mano Esse daí Tem outras habilidades também, mano Esse cara não gosta Mais nenhuma Passa na mesma Bisse Ela usa um Z Ou um X Ou um C Aí eu usei Quero ver Ah São quatro cortes agora Antes era três, mano São quatro A uns Olha lá É, mas mesmo assim, mano Dependendo do que você lança Aí Não vai dar certo Esse daí O que eu digo Que não vai dar certo É que não vai dar pra acertar Todo mundo No começo do ataque, né, mano Você lança aí Cinco Acertar Todo mundo, mano Não tá na casa A minha pessoa O X foi assim E o C Legal, o X Continua pulando É quase a mesma coisa, né Só que agora não se transforma mais não, né E o C Quero ver o C Como ele vai ficar O app realmente ficou muito mais OP Transformado, cara Ah, o C É pouca coisa, assim É quase a mesma coisa De antes, mano Não mudou muita coisa, não Só pelo dano, mano Mas não dava ver direito, né Aí complicou, né Mas acho que agora Isso é tudo, né Não tem mais o que mostrar, né É Não tem mais o que mostrar, não É basicamente isso daí, mano Foi realmente bem legal, mano É basicamente isso aí, né É basicamente isso aí, né